Meus amigos, visitando a Caspi, como eu sempre faço, porque você consegue comprar livros com descontos, pagar em cinco vezes no cartão, e o nosso editor, o Eduardo, sempre faz aquele clipe legal. Então, Eduardo, está aí realmente novidades. Você que gosta de livros, você que gosta de ler, tem livros até efetivamente da área da nossa parte, na parte de mídia, na parte de jornalista. Um livro que eu gosto muito é aquele Direito para o Jornalista, quer dizer, palavras jurídicas, porque o programa Direito da União, você sabe, foi criado com esse slogan, com essa palavra-chave. Um programa feito com carinho e sem juridiquês. Portanto, se você não quer o juridiquês, quer descomplicar a sua vida, passe na Caspi. Livros com preços promocionais, saudão, e as novidades também com desconto. Importante frisar, você participa tanto da parte de benemerência da Caspi, porque o dinheiro que é revertido na parte de assistência àqueles advogados carentes, àqueles que estão com dificuldade, vem uma parte da anuidade e outra parte do serviço que a Caspi disponibiliza. Farmácia, livraria, clube de serviços, que você consegue desconto em várias empresas. Então, é importante que você conheça, participe, se ajuda um pouco, porque você tem o desconto para o advogado e aquele seu colega também, que às vezes precisa de uma assistência. Direito da Daninha dando a dica, Caspi, importante para o advogado. Venha, conheça e participe. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto